Então bora conferir o que chegou nessa atualização aqui de Sanxia Wake Numa atualização que tá bem fraquinha mesmo pra fechar aí a semana E lembrando que ainda a gente vai trazer o conteúdo do servidor chinês Hoje deve tá programado pra chegar o Acheronte, ainda não atualizei o Acheronte Se tiver chegado, vou fazer live lá jogando um pouquinho com ele no meu canal de lives Fica ligado, link na descrição E hoje à tarde eu trago minhas primeiras impressões ao jogar com o Acheronte Que aparentemente ele não teve alterações, tá certo? Então vamos verificar o que chegou no servidor global Então temos aí o Afrodite de Peixe de Armadura Divina Como não teve atualização, aparentemente ele ainda poderá estar bugado, tá certo? Então vai ter vezes que ele vai funcionar normal, vai ter vezes que ele vai dar menos ataques, por exemplo Então se você tá usando Afrodite Divina vai ter essa aleatoriedade ainda, tá? Se não tiver corrigido ele, aí fica a seu critério Testar, ver se ele vai usar todas as rosas ou não Mas é um personagem incrível e obviamente vale muito a pena você correr atrás Pra quem viu o vídeo de ontem, né? Do servidor chinês, eu mostrando os top 100 do servidor chinês Ele está como o terceiro personagem mais utilizado do servidor Então se você ainda não viu esse vídeo e gostaria de ver Eu vou deixar ele nos cargos também Lembrando, o banner dele é a partir de 10 horas Chegou aqui também a Benção de Renascimento Temos aí o Combate Siberg também, tem vídeo aqui no canal Vou deixar nos cargos, postei aí no domingão pra vocês E o Inspecção do Santuário, que não teve aí novidades Igual teve no chinês, né? Talvez com a comemoração de aniversário Temos coisas novas e pelo menos a música voltou aqui também E acabou? É, aparentemente sim Mas temos algumas coisas a mais, tá galera? Então temos a caixa de Pandora aqui Que dá pra gente pegar, tipo, no Free to Play 30 diamantes compartilhando E também dá pra pegar quem for pay to win Verificar aqui as ofertas disponíveis Ver se tem alguma aí que te atraia, tá bom? Referente a pacote, não tem nada além dos eventos Que temos essa semana Igual as Pedras da Benção do Renascimento também E não tem nenhuma promocional assim Que dá aqueles um upskill, né? Baratinho Então, RIP, desta vez aí Nada de especial Verificar aqui nos pacotes Tá certo? Se vocês viram, deixem aí nos comentários Continuando aqui Temos aqui o registro do Santuário, tá? Fica ligado Então, de quarta, hoje, né? Até domingo Vale ser liberada aí a cada dia Três missões Amanhã vai ter a missão do Invocação dos Odíacos Que é só você invocar nessa Gema avançada aqui Se você é do Bunny Que vai aparecer aí dez da manhã Aproveitando que eu estou nessa tela Hoje, a partir de meio-dia Vai também rotacionar a Loja Estrela Fica ligado Pra você pegar aí Esquidominos, Skull Caso você não tenha Mais uma Copa de Sorrento E mais alguns fragmentos E conferimos A nova rotação da Loja Estrela Também Então, a semana está fraca Mas a Loja Estrela, pelo menos Dá mais agilizado Recompensa do registro do Santuário Chegou também Pra quem fez aí As recompensas do registro do Santuário Vai estar aqui também Tá certo? Tá lotado ali Então Preguicinha, preguicinha Temos a Inspecção do Santuário Ele está aqui A Inspecção do Santuário Como eu disse pra vocês Ele não teve atualização Liberando aí Uma carta de um personagem inteiro Mas ainda está com os fragmentos do Iori Que não dá pra saber Se vai prosseguir isso Ou se o novo Acrescentar um classe A E um classe S aqui Inteiro Igual tem lá no chinês Vai tirar o Iori aqui E o tema Sei lá Ou se vai continuar com eles Mas acrescentar novos itens aqui Igual é a carta inteira De um A e de um 1S Veio no aniversário do chinês Ou seja Poderá vir no aniversário do global também Mas como vocês já viram Lá pra quem viu o vídeo Dos aniversários do chinês Pra quem não viu Se eu lembrar Vou deixar aí os três vídeos nos cards Do aniversário que deve sair A última semana Amanhã também Lá eles estão dando uma carta inteira E as recompensas são Menos quantidade E mais interessante Tem isso aí também Lembrando que esse evento Você tem que zerar aqui os seus vigor Não deixe interar aqui 200 de vigor Vai gastando É um evento que dura normalmente Até quinta Sexta-feira Pra você coletar Os recursos também Se boiar Igual eu faço a maioria das vezes Vai perder aí as recompensas também Tá certo? Dá pra pegar uns fragmentos de Libra Azul Geminha Diamante ali né Nesse Evento Aqui também temos A Benção do Renascimento A Benção do Renascimento Tá até ok né Temos aí o Cosmo Novo Aqui Alguns Cosmos exclusivos De Altar Isso aí é muito importante Pra gente Não recomendo apenas Os Cosmos Azuis Porque não dá pra pegar Dual Speed Porque não tem Speed Nos Cosmos Azuis Destaque para A Iris Que é um dos Cosmos Top Tier Para a Build de Velocidade Normalmente tem aí Galera focada em Velocidade Céu e Terra Que é ótimo Ter aí Um dos melhores Cosmos Para ter Dual Speed Lendário É o Céu e Terra Vale muito a pena E temos o Raposo Chifruda Cosmo Novo Que eu não sei Se alguém Tá usando Eu testei E todos meus testes Foram flopados E por isso Que nem teve vídeo No canal Da Raposo Chifruda Testei com Sukiô Testei com Money Gold Ah é uma Trabalheira Que só pra conseguir A efetividade dele Que eu desisti Só Decadência Assim No meu Rank Eu saí do Diamante 2 Para o Diamante 4 Testando esse Cosmo Mas enfim Vamos para o Benção Do Renascimento Agora Pensa do Renascimento Não né Festa do Castelo Então continuando A aprovação da Caçada Que é a minha conta secundária Eu nem faço Recrutamento de Camaradas Segunda Semana Também Então quem não usou As contas Para quem tem duas contas Na primeira semana Dá para utilizar A partir de hoje Ok Continuando aqui também Temos a recarga contínua Com o Upskill do Afrodite É um personagem Que vale muito a pena Ter Upskill Então Fica aí Uma opção Para vocês também Falando aqui Do Registro do Santuário Aqui também Se você pegar Três Mais ou menos Três estrelinhas Aqui Peitinho Dá para você pegar Um livro azul Né Aqui com 18 estrelas Que tem um dos melhores Custo-benefício De Upskill Tá certo Emporio das Gemas Para quem for dar Tiro no Afrodite É muito bom Pegar aí 40 por 45 Tá certo Lembrando que o gatinho A fortuna vai chegar Daqui duas semanas Ainda Fica atento E aqui também Amizade não rola De pegar isso daqui Porque até mesmo Já não temos Nenhum treinamento Mais dele Tá certo Para quem for Tentar aí A sorte Para pegar É pelo menos 50 garantido 50 pedrinhas Para pegar garantido Pode vir como uns 45 Também A 50 Mas é bem caro Para pegar um Dual Speed Bocação temática A partir das 10 Da manhã Tá certo Para quem gastar Cupons Terá aí uma restituição Missões extras E acabou De acordo com os anúncios De ontem Para hoje O que veio a mais Foi o registro De Santuário Como evento bônus E o mercado misterioso Da Pandora Não veio Gacha Também Que poderia vir E o ranking da temporada Deve chegar Semana que vem Não veio essa semana Então ele deve chegar Semana que vem Semana que vem A próxima atualização Vai ser no dia Trinta Tá certo E é isso Vamos ver se semana que vem Também não aparecerá O Alon Igual eu falei No vídeo do PVP Melee Caso o Alon Não apareça Semana que vem Nos duelos sagrados Tem grande chance Do PVM De aniversário O Alon Ser incluso aí Para a gente Na sua última semana E já que É duas semanas O banner De um personagem SS barra EX Então É esse mistério Que eu introduzi Para vocês No vídeo do PVP Milisiberia No domingão Vai ser aí Confirmado Já na semana Que vem Eu não cheguei A testar ainda O Afrodite Divino Pode acontecer De ele ter sido Corrigido Tivemos aí Uma pequena Atualização De pouquíssimos Megas E vamos ver Se essa pequena Atualização Foi para Corrigir o Afrodite Divino Não estou garantindo Também que é Para corrigir o Afrodite Divino Teremos que testar O personagem Para saber Se realmente Ele foi Corrigido Porque essa atualização Não fica informando O que foi atualizado Reforço que já estamos chegando Finalmente Na última semana Do mês Que será semana que vem E depois A dia 6 De setembro Deve começar Os eventos De aniversário Do servidor chinês Eu já trouxe aí Todas as semanas O que teremos aí De novidade Do servidor chinês E amanhã vai ter Possivelmente O último vídeo De aniversário Talvez Vamos ver Como é que está lá A atualização Do servidor chinês No caso Muitos dos eventos Que chegaram No servidor chinês Devem chegar No servidor global Talvez Alterações De recompensas Diferentes E eu tenho expectativa Que possa ser melhor Do que no global Também Pode ser melhor No global também Eles são um pouquinho Mais generosos Embora O último ano Se não me engano Talvez os dois últimos anos Não foi o uau Assim Mas poderá ter Tantos eventos Que teve No servidor chinês Como mais eventos Também Porque no global Eles são mais generosos Em quantidade De eventos Por ter as recompensas Menores Em muitos eventos Também Então fica ligado Daqui duas semanas Vamos ver Se no global Vai ser muito bom Esse ano Ou não Eu acho Que esse ano Deve ficar pelo menos Melhor aí Do que ano passado Já pegando Uma expectativa Do servidor chinês Que eu já trouxe Aí pra vocês Mesmo que Alguma semana Ou outra Pode ser meio Flopada Mas vai ter Alguns eventos Bem da hora E até mesmo Quem sabe A volta do banner Do S não registrado Que é aquele que você pega Um personagem inédito Caso você já tem Todos os personagens Da puça Que um livro azul Também É um banner Muito legal Que apareceu Aí na atualização Da semana passada Do servidor chinês Então é isso galera Vou ficando por aqui Esses por enquanto Foram as novidades De hoje Se eu esqueci de alguma coisa Deixem aí nos comentários Hoje à tarde Vai sair o vídeo Das minhas primeiras Repressões do Aquelante Caso ele tenha chegado Lá no servidor Chinês E eu vou fazer live Hoje de manhã também Quem tiver disponível Aguardo vocês Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau